Oi amigos, tô de volta com mais vídeo pro canal e o vídeo é de vídeo muito, muito, muito legal porque eu estou indo fazer uma surpresa para os meus amigos de Londrina como vocês sabem, como vocês estão vendo, eu estou em Londrina e hoje eu tive a brilhante ideia de encontrar com o pessoal e passar a tarde com eles porque eu tô com muita, muita, muita saudade inclusive eu e a Ana, a gente tava combinando de jantar e ia deixar de jantar com o João, que eles tão completando o mês de namoro hoje pra me ver, só que agora, ela porque ela não sabia que eu ia lá de tarde, né? então eu falei, mano, vou lá de tarde ver eles, passar a tarde com eles tô com muita, muita, muita saudade e eu combinei com o Rezende falei assim, Rezende, eu preciso da sua ajuda, eu vou aí na casa de gravação e eu preciso que você reúna todo mundo pra eu chegar de surpresa e pegar a reação de todo mundo, né? porque imagina, tá um no quarto, outro em outro lugar e daí já não ia ser surpresa pra um ia ser pra outro, e aí vai lá e ele falou, não, deixa comigo, então eu vou reunir todo mundo eu já mandei mensagem pra ele, falei, ó, tô indo ele falou, vou reunir a galera, pode vir eu estou muito, muito, muito ansiosa, eu sei que muitos de vocês esperaram por esse encontro e eu também, tem muito tempo que eu não encontro com a galera tipo, eu acho que tem uns 4 meses, né? que eu não vejo a galera toda, que eu não me reúno com a galera hoje vai acontecer esse encontro e esse encontro vai ser surpresa pra todos menos pro Rezende mas enfim, ele tá me ajudando então deixa muito like nesse vídeo 100 mil likes pra eu continuar trazendo vídeos assim pro canal eu sei que muita, muita pessoa aqui me acompanha da época que eu gravava com eles todo mundo sabe que eles são meus amigos aqui de Londrina, né? que eu só tenho eles aqui em Londrina então, e eu morei por aqui 2 anos e pouco então, né? realmente tô com muita saudade de todo mundo e é isso, deixa muito like se inscreve no canal, estamos 1 a 7 milhões então vai lá, se inscreve a meta pra 2020 era 6 e a gente bateu ela e agora a gente tá rumo a 7 milhões tá bom? ativa o sininho, eu tô saindo vídeo todos os dias 7 horas da noite às vezes sai um meio dia, outro 4 horas da tarde e quando sai vídeo assim, é novidade por isso que você não pode ficar de fora você precisa ativar o sininho pra vocês receberem novidade, a notificação quando sai novidade tá bom? me segue no Insta, arroba Virginia estamos rumo a 3 milhões lá e comenta aqui o que vocês querem que eu grave com a galera tá bom? e é isso ai, tô muito ansiosa e agora eu vou pra lá vou pra lá meu Deus do céu ai o coração está palpitando forte tá palpitando forte vocês vão vamos mostrar pra vocês o lookzinho nossa, aqui tá uma zona o quarto da tela mas o meu lookzinho é esse eu trouxe muita pouca roupa, gente pra São Paulo e pra Londrina então tô tendo até que repetir tô repetindo essa calça eu só trouxe esse tênis e o tamanco branco então eu tô usando esse tênis pra tudo essa blusinha branca que eu amo e minha bolsinha mochilinha que vocês sabem que é vida pra mim essa mochila é o que me salva em tudo eu sempre tô com ela em todos os lugares e é isso partiu partiu pá gente, eu tô muito ansiosa sério, comenta aí quem já tá ansioso não vai roubar não vai falar assim ah, não tô ansiosa porque você já viu o vídeo todo e tá comentando comenta agora vai aí e comenta mano, eu tô ansiosa tipo, não, ah, tô normal e tal comenta, por favor vamos compartilhar sentimentos partiu gente, tô aqui na casa do Pedro já tô muito ansiosa o Duca sacrava no Brasil e a gente vai lá ai, meu Deus será que já pode ir? pode? eu tô ouvindo a voz do Pedro aqui o Pedro tá lá tá lá já ai, gente, eu tô muito ansiosa pode ir? Dá pra ver daqui? Eu acho que ele é você, primeiro. Olá! O que é isso? Amigo! O que é isso? 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 Gente, a Ana tá assim Miga, hoje eu faço um mês de namoro com o João Inclusive, parabéns. Eu vou jantar com ele depois de 50. Eu falei ok, amiga, porque eu já sabia que eu ia vir pra cá, né? Ok, fica de boa, relaxa aí. Não, não, eu janto amanhã, a gente vai fazer hoje. Eu falei, amiga, relaxa, não vai jantar Porque eu ia vir pra cá. Ela, não, já tá afobinado. Eu falei, ai, calma. Que louca, velho! Tem que discutir. Amigo, você tá tão mulher, tão fofo, velho. Que mulherão, assim, nossa. Que legal pra você também. Nossa, tá tremendo, velho. Tô tremendo, velho. Eu tava assim, a outra, velho. Ela tá sem graça, parece. Vem assim, né? Aham. Acho bom muito. Vocês ficam como estão? Amiga, a gente sabe que a gente tá na mesma, assim. Gravando muito da casa nova. Você gostou da casa? Você gostou. A casa é muito gostadora. Aqui é a nossa convivência. É, a gente comecei aqui. É. Eu vou ficar aqui só conversando. É. Mas aqui, o bom desse lounge aqui é que a gente tem privacidade, né? Sim. Na outra casa, assim, passava, tipo assim. Um tom, umas passavam. Passava o produtor, né? Agora a gente também tem ar-condicionado. Eu falei assim. Eu falei assim. Eu falei assim. Incrível. Ele tá com o tempo, né? Tá com o tempo. E vocês sabiam disso aqui? Você começou com o tempo? Agora a gente vai espalhando pra todo mundo. Todo mundo. Eu falei com o tempo. A gente fala com todo mundo. E agora quem mais tem tempo aqui é a minha esposa. Aqui é. Aqui é a minha esposa. A gente é fútil, né? É. É um apartamentão. Gente, é um novo namorado. É um novo namorado. Mas como você está? Solteira, né? Chateada. Não, vem cá. Eu tô feliz. É um comentário aqui. É um comentário. Um aqui é um. Um aqui é um. A gente tem graça, né? Fala solteira. Não foi bom. Fala solteira. Eu tô feliz. Não, tô muito feliz. Ou você tá piorando? Não, não, não. Deus me livre. Tô feliz. Tô livre. Nossa. Ela só vai piorando. Ela só pegou a boca dela. Pelo amor de Deus. Ela só continua piorando. E foi esse, gente. O vídeo. Nossa, eu estava realmente muito ansiosa. O Pedro. Foi prova que eu estava com o Pedro. Nossa. Ela estendeu a mão assim. Ela estava tremenda. Eu falei, nossa. Eu estava tremendo, velho. Eu estava muito, muito ansiosa. Mas estava ansiosa. Ela estava ansiosa. Gente, e outra. Eu estou grávida. Tipo, muito orgânico. Muito, muito. Tudo triplica. Todas as emoções que eu sinto, elas triplicam. Entendeu? Uhum. Por que você está assim? Porque eu estou rindo. Uhum. E aí é isso. E agora eu vou... É, ela vai ter que assinar aqui. Novamente. Porque a gente fez uma... Ela assinou com uma caneta que... Isso. Ah, é. Com uma caneta que tipo sai. Porque a gente não achou outra caneta no dia. Agora é essa. É, e agora eu vou fazer com essa. Mas foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixa muito, muito like. 100 mil likes. E comenta aqui o que vocês querem que eu faça aqui no... Que eu grave com o pessoal. Hoje eu vou passar a tarde aqui com eles. Então é só vocês comentarem aí. Se inscreve. Estamos 1 a 7 milhões. Então vai lá. Se inscreve. A meta para esse ano era 6. A gente bateu e agora a gente está rumo a 7 milhões. Então se inscreve. Compartilha com todo mundo. Para todo mundo vir se inscrever aqui também. Ativa o sininho do Série Vídeo todos os dias. Olha só, gente. Todos os dias, cara. Todos os dias. Caraca. Eu tenho minha frequência, velho. Eu tenho minha responsabilidade. Mãe agora, né, velho. Mãe é esperinha demais. E aí é só ativar o sininho. Porque sai vídeo todos os dias às 7 horas. Às vezes sai um 4 da tarde, outro meio dia. E sempre quando sai vídeo esses horários é novidade. Por isso que é importante você ativar o sininho. Porque aí você vai receber. Pega o filme. Boa, obrigada. Eu amei. Vamos lembrar minha câmera mais que ela já está quebrada. E é isso. Ativa o sininho. Para vocês não perderem a notificação. Me segue no Insta. Arroba Virginia. Segue o pessoal também. Vou deixar essa grandeza aqui. E vai lá seguir. E comenta aqui também o que vocês querem ver. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.